olá seres desconhecidos quem está falando e bem vindo a mais um vídeo de Hextone Heroes of Warcraft beleza galera em off eu fiz um deck e fiz as missões né e esse meu deck está muito bom é vocês por aqui já podem ver alguma coisa diferente por ali quem percebeu percebeu quem não percebeu não percebeu beleza é vamos aqui no continuar a montanha racha negra galera para o meu deck ficar pronto só falta esta carta aqui chefe do da grande dos a dos qual o nome de abertes beleza como vocês viram na última episódio do aqui do do montanha racha negra nós paramos esse cara aqui nós quase conseguimos ela era o inimigo a se estiver mano se ele tiver mano é sentados os agonários são muito muito malignos grandão talvez seja o mais maligno de todos beleza é eu tava usando aquele meu deck baratão é qual é o deck barato zero mana aqui vou usar esse meu aqui ó bruxo barato porque vocês vão ver esse é o deck que eu montei galera com o pó que eu tinha lá e esse deck tá muito bom no ranqueado tá no bom eu fiz exatamente o ranqueado eu tinha pouco pó e subir né tal tal sequestrando dragões bons e a única carta que falta é aquela lá do chefe dos dragões do diabretes é a única carta que falta beleza um barão tendo aqui ela era um zoolock é um zoolock tá o certo é eu deixar esse cara sargento no civil e tirar o resto aqui é o ano 30 custou um evento só nessa brincadeira quem sabe qual é o princípio do zooloo galera o zooloo colocar bicho colocar bicho colocar bicho colocar bicho colocar bicho colocar bicho ótimo porque ele não matou esse meu bicho já vou tacar outro aqui ó a tchupa tchupa na verdade não vou tacar não tem um demonarca tem dois demonarca daqui aproveite cara tá e assim você deseja abraço tudo eu faço esse cara e esse vai matar o bichinho ou vou provocar provocar ótimo ele é burro né ó beleza maravilha de facas com certeza cabeça quem sabe que maravilha está fazendo faz aqui ó depois eu vou acalmar a cara causa de dano inimigo aleatório ótimo tá quase tudo eu tenho o máximo de cartas que eu puder jogar enquanto maravista tá é a melhor coisa possível um ótimo esse cara não vou primeiro comprar a carta eu tenho medo de fazer isso eu tenho medo de fazer isso é ó tá vendo tira isso aqui tira minha ira é o prato feito ótimo para barista ai fogo da alma ou de inferno quer dizer tira tira isso aqui tá vamos tentar pegar alguma coisa melhor nada melhor tacar isso aqui me curar beleza já tá com 16 de vida o demonarca pode ser os mano para de tirar minhas criaturas souzu no seu caso ótimo que ele tá se batendo porque o demonarca pode acabar com ele muito rápido comprou uma carta anta o lobo isso aqui e o lobo tira tira isso daqui tá vai matar o lobo tá se ele batendo diabre que burro que retardo mental que ele tem mano eu não sei tá um pouco pra cá ótimo esse que eu bato aqui esse que eu até aqui compro mais uma carta ótimo eu vou já fazer isso aqui ó que não posso finalizar com nessa área já matei a não ficou com 9 beleza mas não tudo eu posso um demonar que ele tem é investida e se ele fundir vida ó tá vendo como foi o que faz ganhar nesse cara antes tava sendo difícil agora só pode se curar né o livro ao senhor do fogo e trouxão trouxa 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 a mulher que são trouxa 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 sim sim estamos perto sim sim beleza vou mostrar se ragnaros aqui eu vou esmagar vocês é só o sensacional executos pode que você consegue convencê-lo a fazer isso tá eu vou um vídeo eu vou mostrar esse meu deck de bruxa tá galera vou de novo um deck de bruxa porque eu vi que o prodeiro aqui dele é casual de não a um lacai aleatório então quanto mais lacaios de custo melhor tiver mais chance dele tacar entendeu ah tá esse carinha aqui eu pensei que fosse ragnaros vamos ver se forçamos ele a invocar o ragnaros para nós eu prefiro pegar outra coisa vai vai pegar um monte de cara que eu sou baixo ah ótimo isso sempre é bom você começa a pegar o malabarista galera não importa se você vai começar jogando vai começar com moeda sempre é bom você pegar o malabarista vou pensar no seu caso tá aqui não vale a pena atacar o malabarista porque ele mata nao então vai nada não é o melhorzzle ainda não é só mas tem um fim do c Rossi card certo é de trocar ou fazer isso né só bio yoh o outro mari nó foi transição do google Tá, turno 4 eu já tenho um Ah, turno 6 que eu tenho um bom Posso comprar uma carta Vem um costume aí, pelo amor de Deus Mano, o tanto de costume que eu tenho E não vem nenhum, velho Caraca 4, os 4, só tem Não Tá, já era pra mim aqui, galera Vamos iniciar de novo com esse mesmo deck Essa que já ganhou Acho que precisa de uma missão Mais dolorosa Vamos de novo Tá, porque Ali eu já tinha perdido, velho Na moral, minha mão tava muito Tá, tinha todos os malavaristas, mas tava muito difícil ali ganhar Contra Senescal Executus Vem cá E desafia A chama viva Sua alma Eu vou deixar esse cara aqui Porque eu posso, né Comprar um card Ótimo Um, dois e três Com poder Opa, isso aqui é melhor Vou pensar no seu caso, cara Tô com Ah, tá Tô Olha, ele já não fez nada agora Tô num Os dois eu posso arrochar ele aqui, não Eu preferia Em vez de colocar esses dois Colocar aquele ali Poder esmagador Com certeza É O que é necessário Ah, sério mesmo O que é necessário Eu vou ser Nescal Uai, eu posso Ele é burro Eu sou um zoo, cara Eu posso Ah, vou comprar uma carta aqui Bora Prato feito Oh, se eu tivesse mais um de mana Eu tô preferindo não colocar a carta, galera Porque eu não tenho nenhuma coisa que vai bufar Tipo Tem um cara que custou 3 Lá cai o que eu jogo Eu vou ganhar mais um de ataque Num cara que custou 3 Se eu amar a barra esse de paga Você vai dar um de dano Toda vez que eu invocar Ó esse cara aqui Que eu tava falando Esse cara aqui Esse cara aqui Tira isso aqui Olha, ele ganha mais um de ataque Eu botei esse cara aqui Em vez de colocar um barra 3 Porque se ele morrer Ele já invoca outro E aí é de boas Tá Pra matar aquilo ali Eu preciso Seja de ataque Por isso que meu poder esmagador É bom Mato aqui Coloco 2 Certo? Certo Coloco um card Ó, eu vou colocando 2 ali Eu já ganho mais 2 de ataque Tá vendo? Isso aqui que é bom de Zul Ó, agora já vai ser bem mais fácil Ganhar ele dele Que antes Pelo amor de Deus, né? Tá, ele vai matar o quê? Ah, vou ter mais ataque Ah, tá aqui Eu posso Ah, tá Eu posso comprar um card, né? Eu posso Ah, eu posso comprar um card Esse cara aqui Mais um, né? Tem esse aqui Até lá ele não tiver Olha só o tanto de vida Que ele já tem E esse cara aqui Sai de spando Tá vendo? Esse bicho É muito bom Vai Tá, ele vai matar aquele De alguma forma Não sei como Com o de mana Nossa Ah, mas já perdeu, cara Bem jogado E ele tem essa mulherzinha aqui, galera Que ela é muito boa Porque, ó Se você possuir 6 outros lacais Você recebe 4 barra 4 Por 1 custa 1 Ó Ele é 1 barra 1 Mas se tiver outro Um monte de lá cai, ó Ele trouxe 5 barra 5 Vamos matar ele assim logo Eu não sabia que, tipo, ele ia aparecer, né? Mas se não Eu tinha feito todas as coisas, né, cara? Você não me avisou antes, filho da mãe Tá, não dá pra me avisar Tá, mas eu tenho bons finalizadores dele aqui, ó Ragnaros Se assim você deseja É, ele não ia deixar isso horrível Ótimo! Seu trouxão 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 Tá, vem esse Eu já matei ele Mas eu quero brincar Vamo 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 Esse cara aqui Se vira Se vira Tchau, trouxão Ah, moleque hoter Vamo lá Ah, essa é a carta que eu precisava Vocês conseguiram A montanha é minha Minha Eu gosto assim Bum Núcleo derretido Derrotado Senescal Executus Executus Desbloqueados Desbloqueados E aqui Falta mais Coisa pra mim conseguir Beleza, moleque É Minha coleção Eu já vou aproveitar Que eu Não tenho mais gold Eu vou mostrar pra vocês aqui O meu deck, galera Esse deck aí De bruxo Aproveitar aí De bruxo Não, não é esse aqui não Não, não é esse, cara Não é esse Deck Burux barato Esse aqui Ele Bora tirar aqui Umas cartinhas Essa carta não E essa aqui também não E vai entrar a nova aqui A nova, cara Eu acabei de pegar Essa aqui Ah, que beleza É esse, cara É esse cara Ah, tá Eu tenho nova Duas cartas Novas Quais são É mais fácil escrever Novo Aqui uma Tá Novo Mas cara É muito ruim Eu nunca vi ninguém Eu só não Ele Qualquer coisa Eu vou desencantar, mano Tá É o único calendário Aqui de classe Que eu De Das aventuras Que eu Não quero Ó Não dei Ridário Tá, tá Depois eu mostro Ah, mas é esse que é onde é, galera Ó Ah, dois citares proibidos É, espiral da morte Poder esmagador 2 É, aldeão possuído É, qual é o nome desse aqui? Caçador é do Relicário Diabrete enche das chamas Escarem aqui Agente abusivo No mundo antes das trevas Lobo Lobo não sei o que Alfa Marabalista de facas Caçador Murlock Você pode Substituir esse Pro o novo Da nova atualização Que ele Invoca um 1 barra 1 Com um Pra vocaçar Só que como eu não tinha Que ele gastar mais pó Eu botei esse cara aqui mesmo É, esse cara aqui, né Que eu tava procurando Chefe da gangue Dos Diabretes Esse cara aqui E os dois De monarca Tá Por que que esse deck é barato? Porque não tem carta lendária Não tem carta épica Entendeu? Só Aqui, ó Tem Tem carta Essa gema no meio Azul Aliás Gema É Vocês entenderam É porque As cartas são baratas Entendeu? Marabalista de faca Ele é Raro É raro Acho que elas vão é raro Ah, esse cara aqui é raro Entendeu? A maioria é comum E raro Só Beleza E você pode conseguir A maioria delas aí Jogando tipo Pouco tempo Já que Ó Que eu disse que tava diferente Tô com o rank 18 Cara Eu tinha chegado até rank 17 3 estrela E não passei pro rank 16 Mas só que a gente tava rank 20 Aí veio 19 18 Agora eu vou jogar aqui com vocês Pra vocês verem Tá Cancela Só veio pra mim Tá aqui Porque eu já terminei lá os Eu terminei lá com o Ragnarys Só faltava aqueles dois E o vídeo ainda tá Falta 15 minutos Então vamos continuar aqui né Cara Eu vou terminar por causa disso Mas o título do vídeo Vai ser parte 3 Eu acho 2.5 2.5 Fácil Ficou Contra Maneira Sangue na hora É melhor Abrir o olho Tá Ó Esse cara aqui já é bom Tá Eu acho que tô com a mão boa Vou tirar esses dois Porque esse cara é bom No turno 3 Porque ele vai invocar sempre mais um Morlock Opa Melhor ainda ó Turno 1 Turno 2 No turno heroico Turno 3 Ah Eu começo Tá tá Vamos ver o que ele vai fazer Dependendo né Vai Jaina Não faz nada Só passa tudo Cara Isso Delícia Ah que delícia Vou pensar no seu gato Passa tudo Eu posso tacar o lobo alfa E um provocar Tá bom Obrigado Gastou uma turdinha nisso Obrigado Tira Ah Tira isso aqui Eu vou pensar no seu gato É Foi o Despeço Pensei Vai dar dois dano Oi Cadê isso? Tá Então aqui eu É preferível Eu não fazer nada aqui Pra ele matar esse meu bicho aqui Tá O que que eu posso fazer Isso aqui E colocar um aldeão desse Porque Provável que ele vai matar o diabrete Provável Bem provável Sério mesmo? Isso é necessário Tá Tá Eu vou ter quatro De mana Dois Ah tá Aqui ó Um Beleza Causinho de dano e compro um card Turma preste atenção Isso aqui não é bom eu deixar não Rimou Que bom cara Que que é o crime Ai caramba Estou pronto para vender Vai focar outro cara Ah Isso que eu queria Hahaha Trouxão Olha o que que tá acontecendo aí ó Faleceu Certo O que eu posso colocar aqui Isso Tá Vou colocar isso Vou colocar o lobo Como ele vai morrer Tem que ter as habilidades Rapaz Tá Aqui Eu acho que ainda posso Eu não sei se eu perdi totalmente Porque ele tem mais carta que eu Ele tem menos criatura Mas eu praticamente não dei dano Ele já é turno 5 né Contra É chato por causa disso Contra Esqueci Que classe é essa aí Ah tá Lembrei É Ladina Tantan Tá Ele vai matar o meu Aldeão E vai matar Com aquela coisa ali O meu lobo alfa Eu falei isso né Vamos ver o que ele vai fazer É o que eu pensei Tá Ele ainda tem 6 mano Eu tenho os melhores Que a cabeça Posta por só Nossa Hum Tá Esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui Ah tá Melhor é esse Aqui que pareça E esse aqui vem aqui Tá Eu tô razoavelmente melhor De grãos assim Tenho mais criatura Tenho mais vida E Tenho menos cartas Caraca mano Que chato Que chato Turma preste atenção Ah Ele Tá Vem aqui mais alguma coisa Mas eu vou fazer Esmagador aí Pra mim Ah Não Tá Vou ter que usar Isso aqui Não tava querendo usar Mas é o jeito Eu tenho mesmo Que fazer isso Sinta minha ira Vai lá cara 14 de vida Não sei até ela matar Com o aprendiz ali Com a professora Quer dizer É o 2 barra 2 Com aquele carinha dela ali Matar o 1 2 barra 2 Você quer comprar Bolo de fubá É Foi o que eu Pensei É Também foi o que eu pensei Mano Mano Vem o demonário Ah moleque Isso que eu tava Querendo Eu vou matar aquilo ali Porque é 4 de dano Não posso ficar isso No piso 4 de dano Ou evocar aqui 5 bichinhos 4 eu acho Porque esse passo é Depois eu posso Jogar a era E o demonário Ficar no futuro Ah Pior que Ah é Ah é Beleza Ótimo Ah Tá Se ela pegou 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 O demonário Que é meio ruim Beleza Ó Eu vou tacar Esse Grandes planos Grandes planos 1 2 3 4 Certo É Eu taco Esse Eu taco Esse Sem descartar Nada E vou na cara Tchan Tchan É o 5 barra 7 É pra você lidar Cara Oh Queria que ele tivesse 5 barra 8 Ele pode ter Eu destruí O inimigo Que é Não sei o que Assassinar Uma coisa assim Ele pode ter Pra limpar Essa borde Que é um problema Tá Vamos ver quantos de danos Que eu já tenho 1 6 8 Ah o que que ele comprou Vai pegar um poder esmagador Que mata o poder monarca Mas no total Eu tenho 10 14 14 Fora que eu posso comprar Tipo Poder esmagador Um monte de coisa Que dá dano Tá ligado É um monstro Ai é o vizetor Que tá pensando bem Para de gritar Ótimo Isso aqui é bom Isso aqui também é bom Vai ficar com um de vida Se ela comprar o Renault Jackson Mano eu vou chorar Ah não Ela vai comprar Já usou dois Eu não sei Mas o que mais Quebra esse deck aqui galera É decks de Renault Anota o que eu digo aí Se você pegar um deck de Renault Mano eu já perdi uma estrela Porque o cara tava com um de vida Champion Jenkins quer dizer Ele ganhou? Eu não acredito nisso Bem jogado Ah não véi E ela ganhou galera Olha Olha a cagada Ela ganhou na Ah véi Sério isso Mano Ela ganhou com um de vida galera Um de vida Ah mano Tá de brincadeira With me véi Cê tá de brincadeira É com isso que eu fico com raiva Igual o carinha Que me ganhou com um de vida também O caçador galera Ele tinha um Renault Jackson Com um de vida Ele colocou E quem sabe o Renault Jackson Quando você não tem nenhuma carta É Igual no seu deck Você Recupera toda a sua vida né E aí ele recuperou toda a vida Quando tinha um Caçador E tipo Tinha umas três cartas pra mim Só no meu deck Então Meio que eu Eu desisti Porque não ia ter como eu ganhar Ah véi Ah mano A mulher me ganhou Ah não É nessas coisas que eu fico me Ah véi Se eu tivesse mais um de dano Eu ganhava Entendeu? Um de dano Um marabalista de facas Já me ajudava Por que? Marabalista de facas Ele é Ele causa um de dano A cara É Tony Entendeu? Abaista Cara véi Não Aham Ganhou um de vida Um de vida Se eu não tivesse aquele carinha Que você não Mais uma sua arma Entendeu? Ah mano Passa tudo Cara Só passa Tem alguém ferido? Não Não queria que você fizesse isso Eu não queria que você fizesse isso Cara Eu não queria não Mas é o jeito né Sua alma sofrendo Tá Ah não meu Eu tô com raiva Raiva e Ah tipo Nossa Só por um pouco tempo Como é que ela Ah vai estar brincando O cara tem dois desse? Tan Tan O jeito é fazer isso Não queria fazer isso Mas deu o jeito Eu não queria fazer isso Pra eu poder usar Com o Marabalista Que ele ia dar mais dano Tá Ele pode comprar Carta Pode comprar Uma carta Duas cartas Quer dizer É foi o que eu imaginei Ah Ah Conselho a mais dois de vida Um Nakai comprei um card Um Na Sai Eu acho que tem como uma o meu deus do céu o que eu faço aqui eu não sei que está aqui eu bato aqui e comprou um carro tá ali eu comprei outro esse eu posso jogar um maravilhoso e é como é que vai acontecer e tanto O jogo tá muito favorável pra ele, só que eu tenho aqui um corpo bom. Tá, ele vai... Tá, isso aí não era muito esperado pra mim, não. Não era na minha cara, né? Você não vai na minha cara? Bom, tá bom. Tá, aqui vem um problema gigante. Cabeça. Tá, eu posso ter muita... Eu tenho remoção aqui pra caramba. Tá, 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 tá. Vai, cara. Curou. Ele não vai curar não? Ah, tá. Certo. Aqui eu vou usar o meu... Isso aqui. E aí eu mato esse. Claro que eu tenho que matar o 5-5, né? Aqui eu vou jogar o lobo alfa. Vou comprar uma carta, porque... Ah, tá, ele ganhou sorte. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Bora, rapaz. Eu vou falar nada não, mas esse jogo tá muito bom. Tipo, minha mão tá até que interessante, mas... Uh, ele tá com mais cartas que eu, mais vida que eu, mais chance de comprar cartas que eu. Eu tô com um 17 de vida que tá até interessante. É, você é meio burro, eu acho. Tá, isso aí também me dá uma raiva. Tá, isso aí também me dá uma raiva. Bate na hora do outro, velho. Bate na hora do outro, velho. Não queria ter feito isso, mas é o jeito, né? Eu tenho medo. O que fazer isso? Ah, tem. O que fazer isso? Ah, eu acho que já era pra mim, galera. Os 10 de vida é muito pouco pra ele tá com o 29 de turno 8. Além de que ele pode ter sepultar o Renald Chai. É, isso aí pior ainda, mas... Caraca, velho. Caraca, aí esse deck que eu posso fazer. Tã-nã-nã-nã-nã-nã... Tã-nã-nã-nã-nã... Eu disse que esse deck é mó bom, e aí tô só perdendo em vídeo só lhe cara. Mas vamos ter chegado em 2018, né? Tá. Ele tá procurando alguma coisa ou eu não sei. Ótimo, brincadão. Eu admiro a sua... Você deixou pra mim aqui, né? Opa, vou tacar isso aqui, claro. Então eu vou ficar perto dele. Grande esplame. Grande esplame. Isso aqui é... Qual é melhor? Esse aqui, né? Não sei, eu... Esse. Compra ou vende. Ah, é essa aí. Grande esplame, cara. Tá, na mesa eu tenho pouquíssimo dano. 12... 16... Não, não, até que não. 16. Tá, eu tenho 16 danos. Danos, danos, danos. Ah, ele tem dois desses. Quer ver? Ele tem dois. Como assim? Tá. É, é. Tira, tira isso daqui aí. Eu vou colocar esse. Pode aplicar. Eu vou tirar porque senão eu morro. Ah, é. Eu posso colocar mais coisa agora. Tira, tira isso daqui, cara. Mano, veio um lobo alfa. Vem alguma coisa assim, velho. Na moral. Ah, pode tentar. Deixa eu ver essa carta ali perto. É, é. Nem todos os que mangueiam estão perdidos. Nossa senhora. Nossa senhora. Tira, tira isso daqui. Tira, tira isso daqui. Tira, tira isso daqui. Acho que já era pra mim. Ai, tem que tentar aqui até o... Cabeça. Não deixe pensar no seu cara. Pimba. 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 Olha, eu matei, velho. Caramba. Caramba. Caraca, mas que cagada, monstra! Ah, tira isso daqui! É bom que eu já tirei um mundial ataque e... É, já é o visto. Eu disse que esse deck é bom. Mas é bom que perdi duas. Só em vídeo que isso acontece. Mas eu tinha chegado a 17. Tá, eu tenho que comprovar, deixa eu ver aqui. Minha... Não, não é aqui não. Minha coleção não. Não é minha coleção. É aqui... É? Aqui, ó. É, mal ranqueado 17, entendeu? Tinha chegado a 17. Quase fui pro 16, mas não. Voltei. Regredi. Então é isso, galera. Vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem é mesmo botão de curtir no Facebook. Inscreva-se no canal pra assistir meus novos vídeos. E compartilhe o vídeo no canal. Pra você seguir os conhecimentos. Entrando nesse conteúdo. Falou! F10.